Você sabe que a demanda de água no verão, claro, sempre aumenta, né? Com a circulação maior de pessoas nas regiões, principalmente do litoral. E o repórter Caleb Moreno está em Itajaí com o presidente da maior empresa de saneamento privado. Vamos ver qual é a novidade que eles trazem pra gente. Caleb. Pensando na alta temporada de verão, empresas de abastecimento já estão investindo na área para evitar problemas. Recebemos ao vivo Carlos Olma Jr., que é o presidente da AGEA. Boa noite, seu Carlos. Boa noite, Caleb. Prazer estar aqui com vocês e à disposição. A demanda de água na nossa região, em cidades litorâneas principalmente, durante a temporada de verão, excede até os limites de abastecimento. O que a AGEA tem se preparado para poder dar conta da demanda agora, do próximo verão? Realmente, a gente vive aqui na região de Santa Catarina, nesses municípios aqui, um quadro bastante complicado no verão, porque a gente tem municípios que você tem mais de 10 vezes a população normal. Então, essas quatro cidades, principalmente Penha e Bombinhas, tem um afluxo de turismo muito grande e investimentos para isso são necessários. Interessante é que em Camboriú, por exemplo, se você for lá para o interior, no bairro dos Macacos, na Cachoeira, na Cascata do Encanto, na Cachoeira Seca, a localidade, você vê um fluxo de água logo depois das nascentes muito grande. É uma coisa impressionante. Mas nem toda essa água pode ser captada para o abastecimento. E grande parte da população não entende isso, né, seu Carlos? Isso precisa fazer um trabalho específico. É importante a gente lembrar que nas cidades onde a gente tem um entendimento muito bom do poder concedente, isso aconteceu em Bombinhas, vem acontecendo em São Francisco, esses investimentos são feitos com mais rapidez, com mais agilidade. As cidades como Camboriú, Águas de Camboriú e Águas de Penha, em que ainda há alguma dificuldade do poder concedente, de ver a importância desses investimentos, a população acaba sofrendo mais. Mas nós estamos interessados, reafirmamos o nosso compromisso de querer fazer esses investimentos, para que a gente possa, em épocas como essa de final de ano, principalmente, não deixar que a população sofra tanto. Agora, no que diz respeito à cidade de Bombinhas, tiveram investimentos altíssimos lá, inclusive investimentos adiantados do que era proposto em contrato. Exatamente. Essa é uma relação bastante importante. Nós já fizemos um sistema próprio de produção, fazendo água de 27 quilômetros, uma adutora 27 quilômetros longe da cidade, que já pusemos em operação ainda esse verão, verão desse último ano, 2019, e já vamos começar as obras de saneamento. Ou seja, a Prefeitura entendeu a necessidade disso e nos pediu para que a gente antecipasse essas obras para trazer esse benefício mais rápido para a população. Agora, no que diz respeito ao abastecimento de água, os municípios aqui do litoral norte de Santa Catarina, cada dia a mais, divulgam para outros países, outros estados da nossa federação, os atrativos turísticos. Esta divulgação, ela está em conformidade com a demanda que a Águas, a Aegeia, pode oferecer para a população flutuante, que são os turistas? É importante a gente lembrar disso, que o nosso contrato é para 35 anos e já prevê esse afluxo de turistas, já prevê esse aumento de população. Mas nós temos que fazer as obras, principalmente na cidade de Penha, que a gente vem encontrando uma série de dificuldades. Temos tentado conversar junto com o Poder Concedente, com a Prefeitura, para poder antecipar. Quer dizer, não é nem antecipar, é fazer com que essas obras sejam construídas o mais rápido possível, nós temos já isso previsto, para poder atender essa população que, principalmente nos meses de verão, cresce muito. Além desse preparatório para a temporada de verão, quais são os próximos projetos da Aegeia aqui para o litoral norte? Bom, em São Francisco do Sul, nós começamos obras de tratamento do esgoto. É importante saber que as obras de água são importantíssimas, mas as obras de esgoto também, porque a partir do momento que você tem mais oferta de água, você vai ter o produto final, que é o esgoto. Então, todos os nossos contratos, eles preveem investimentos em esgoto também, exceto Camboriú, que tinha um investimento por ser feito pela Prefeitura e parece que houve problemas para conseguir... Questão contratual, né? Isso, conseguir recursos federais. Afinal, perdido. Exatamente. Mas nós já nos colocamos à disposição para que a gente possa fazer essas obras, financiar isso, já que o contrato tem 35 anos, você consegue diluir isso ao longo do tempo. Muito obrigado, seu Carlos, pela entrevista. Obrigado, estamos sempre à disposição. Sobre a questão do abastecimento no litoral norte de Santa Catarina, a temporada de verão está chegando, a Egeia se mobilizando para atender a demanda de turistas da região. Uma das regiões que mais recebe turistas no nosso país, Carlos Roma Jr., presidente da Egeia. Essas são as informações aqui da nossa região.